Música Fala galerinha do youtube Hoje eu to aqui pra mostrar Um jogo Que foi recentemente lançado Na play store Eu já to com, já joguei ele um pouquinho E Eu espero que vocês gostem Ele chama shotgun fight 3 A versão dele A versão dele Que é a A segunda versão Shotgun fight 2 É muito ruim Não é que é ruim Ela não tem tantos Recursos Que nem tem O shotgun fight 3 Seria No caso esse que eu to instalado aqui Vocês podem ver Que ele é de graça Totalmente de graça Ele também tem gráficos impressionantes Os gráficos são impressionantes Desse jogo Muito bons E recomendo bastante Pra quem gosta De um jogo de puta Meio Samurai Algo do tipo Ninja Acho que é bem legal Pra quem gosta Eu vou abrir a lista Pra vocês verem Abrir Se ele travar um pouquinho Por causa que eu to gravando Onde tornou Vou to ver Olha só Vou dar um trato Nesse canal Que que tá Tá foda Bom Como vocês podem ver Já pela interface É diferente Ele é indiferente Ele tem mais recursos Pra você Tipo abrir baú Raro Não raro Tanto faz Que carta Que eu vou pegar agora Pra vocês verem Olha lá Ficou bom já Uns cinco moedas Não quero Para 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 o meu equipamento Aí Esse é um dos meus equipamentos Esse é o mais forte Meu Esse aqui é um Terno mais forte Que eu tenho Tá vendo Que parece Ó Ficou um azul As espadas São comuns Mas são as mais fortes Que eu tenho Um machado Dois machados Uma lança E uma espada Estou esperando Nível 3 Pra Essa Espada aqui Que ela é Mais top De todas Aqui eu não cheguei ainda Essa parte Que eu não cheguei ainda Nós vamos pro que interessa A luta Agora eu vou estar jogando Contra um oponente Online Como vocês podem ver Tá online Vamos entrar no outro Partido aqui Vamos lá Começar O round Tá Vocês são Com vocês Podem ver o gráfico Perfeito Toma 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 Não vou nem gastar o meu poder com você, tire sua lança né, calma aí, aqui eu vou fazer bandas especiais, agora vou usar meu especial pra vocês verem o que o especial faz, apertando pra cima esse daqui, o personagem ele, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, e fica todo azul o personagem, caraca, toma, crítico, espero crítico, tá me prendendo Na parede, miséria. Sai, sai, sai. Toma. É, vai vir? Toma, então. Droga. Pega. Finalizou. Pronto. É. Ganhamos. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? O jogo tá perfeito. Tá com os gráficos top, top, top. Os gráficos tão muito top. E... Caramba. Jogo muito bom. Recomendo. Bom, vocês podem ver, eu recebi outro baú, mas eu não vou abrir ele agora. Engenheiro. Vou abrir umas cartas aqui pra vocês verem. Carta rara. Vou abrir aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Vem o pêndulo. Vem o pêndulo. Outro para o 0.03. Capacete que não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. E... Uma lança. Que também não vai adiantar de nada. Poxa. Aqui é uma coisa melhor. Vocês não veem. Como vocês podem ver aqui, a dificuldade tá... No normal. Vou ver noturno. Bom, galera. Como vocês podem ver, o jogo tá ótimo. Tá perfeito. Claro que vai ter... Ele tá na... Só versão... Não sei qual versão que ele tá. Mas o jogo é bom pra caramba. Recomendo bastante vocês baixarem esse jogo. E... Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilhe. Pra crescer o meu canal. Quero chegar pelo menos a 50 inscritos. Quando eu chegar a 50 inscritos. Eu faço um especial aqui. Eu acho que eu vou... Fazer um especial num jogo aqui que eu tenho. Que eu comprei. Mas... Vocês só vão saber. Esse especial. Se chegar aos 50 inscritos. Se chegar nos 50 inscritos. Eu mostro esse jogo. Eu faço o que eu posso. Pra poder colocar o jogo. Colocar o jogo pra vocês verem. Certo? Então... A minha meta é 100... Não. Minha meta é 50... 50 inscritos. Pra eu mostrar o jogo. E se esse... E se esse vídeo bater pelo menos... 50 likes. Eu vou mostrar mais ainda sobre esse jogo. Eu vou me aprofundar no modo história. Eu vou jogar o modo história com vocês. E... É isso. Vocês querem ouvir o canal. Falou. Valeu. Deixa o gostei. A meta. Já sabe qual que é. Então... Valeu. Falou. Fui.